Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que vai pra cama comigo, né? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai em uma loja de departamento aí da tua cidade, vai, tu vai encontrar esse colchão maravilhoso pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ah, a minha cama de hoje, ó, é maravilhosa. Eu tô com duas figuras que vêm fazendo o maior sucesso, não só mais no Piauí, não. Já saíram daqui esse DJ que é top com essa cantora que é tudo de bom, é lá de tom. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, querido, que alegria recebê-los aqui nesse momento único que você vivenciou, porque esse momento de vocês é único, não é assim? Vocês fazendo sucesso não mais só no Piauí, já saem do Piauí para outros estados e as pessoas têm consumido essa música de vocês, autoral que vocês estão fazendo. Eu acho que é um momento único na vida de vocês profissionalmente. Porque é uma maturidade profissional que a gente atinge, né? É verdade. Eu já tenho uma década de carreira, o Thiago também começou muito jovem. É verdade. E a gente uniu as nossas ideias, nossos pensamentos, estamos com esse projeto, que é uma espécie de maturidade que a gente vem crescendo. E nessa crescente aí, trabalhando bastante. E um projeto único, inovador, que o mundo gosta, que o mundo tem recebido. E vocês torceram para o Piauí e aqui deu tão certo que vocês já saem daqui para outros estados levando o nome do Piauí. O meu grande sonho é ser vanguarda. E tá sendo, viu? A gente vem tentando aliar, tentando inovar e fazer coisas novas aí. No dia que eu vi vocês a primeira vez se apresentando, eu estava em uma festa e vocês estavam. Eu quero dizer de público aqui para vocês que eu fiquei emocionado quando eu vi. Eu já conhecia a Elélia de outras histórias, ela já tinha feito muito meu programa com uma banda que ela era vocalista. Muitas vezes foi ao vivo fazer o programa. Quando eu vejo aquele momento de vocês, eu me surpreendi e digo de verdade, fiquei encantado e emocionado. Foi tão lindo, tão lindo. E eu disse, eu tomara que as pessoas percebam que isso é muito gostoso e as pessoas perceberem rápido. Que eu acho que foi logo no início quando vocês começaram. Pois é, então, logo de cara é engraçado que a gente sempre conta essa história, né? Que o Jet Set, a ideia dele, ele surgiu na mesa de bar, né? Tomando uma. Encontrei ela, a gente nem conhecia ela direito. Mas as grandes histórias são emendas de bar, não é verdade? Cheguei, sentei, conversou e veio a ideia. O que tu acha? Pronto, já estava. Era um projeto que ele já tinha com outra vocalista, mas que estava desativado porque não arranjava alguém que cantasse. Então, eu fui tomar uma com a namorada dele, conversar com ela. E ele estava tocando no lugar e daqui a pouco ela vem ele lá de dentro. E sentou aí do nada, ele veio. Ela, o que é que tu acha de vir cantar comigo no Jet Set? E eu, não dá certo não, tem a minha banda e tal. Mas aquilo de alguma forma me balançou. E aí eu fui pensando, fui pensando, e depois pensando com mais calma. E o rapaz, dá certo. Entendeu? As coisas de Deus é bacana, né? Vocês acreditam muito nisso? Com certeza. Que transcende as coisas. Com certeza. Se eu tivesse tocado 10 minutos a mais, talvez ela já tinha ido embora. 10 minutos a mais. É na hora certa, no momento certo. A Elayne é essa menina linda, com a cara de criança, mas já tem filha. De quantos anos? É, de 14. É, assim, segundo meus cálculos, a mais velha vai fazer 14, a mais novo 4. Esses cálculos estão fracos, viu? Eu acho que é isso, tá? Desculpa. Eu vou errar. Muito ruim de matemática pra você. Péssimo. Agora deixa eu dizer uma coisa aí. E as composições? Como é que vocês buscam pra fazer aquele repertório perfeito? E quando a gente está vendo o show de vocês, a gente fica encantado vendo vocês tocar e cantar. Como é que vem? Pois é, a gente está ainda fazendo um misto, né? De covers, misturando as nossas músicas. Mas já tem muitos autorais. Já tem. Já temos três músicas. E a gente está muito orgulhoso desse trabalho autoral da gente, que tem dado muito certo. Onde nós andamos, assim, inclusive fora do estado. São das músicas que mais fazem a pista bomba. E a pista canta quando vocês estão... Já tem, já tem a galera que vai pra frente. A pista canta, canta, canta. E a gente fica na frente esperando as músicas. Isso é que a gente deixa muito feliz, né? Nossa, a gente está muito orgulhoso disso. Eu sempre digo que artista tem que se produzir pro público. E vocês têm feito isso com uma sensibilidade tremenda. A gente vai ver as músicas que vocês tocam e cantam, mas a gente também vai pelo visual de vocês. Pode ter certeza disso. A gente, eu sempre costumo comentar, né? Que artista em geral, você tem que andar na rua e as pessoas têm que dizer que você não é outra coisa. É artista. É advogado. Será que é advogado? Não. Não pode. Tem que dizer de cara que é artista. Eu acho. Eu tenho consciência de, enquanto artista, também ser produto. Então... Claro. Você tem que ter uma estampa bacana, né? Eu sempre tive essa coisa, desde o início, assim, artista tem que se produzir diferente. Eu acho. Tem que usar coisas diferentes. E eu nunca encontrava no mercado coisas da forma que eu queria, né? Então, não, vou aprender a fazer, então. A roupa que eu quero, se o mercado não disponibiliza pra mim, eu vou fazer. E aí, encarei a máquina de costura, fiz curso, aprendi e hoje faço minhas próprias roupas. Pois eu tô sentindo que vem uma grife aí. Agora eu vou perguntar aqui uma coisa. Doeu na cama comigo? Doeu? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Nada. Mariana, você faz muito gostoso. Ai, 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 ai. Foi ótimo. Foi bom, né? Muito bom. E aí? O que é que eu vou sair daqui todo... O ego massageado. Eu vou massagear a derra. Deixa eu dar um abraço aqui. Valeu, Mariana. Queridos maravilhosos, tenho um carinho especial pra vocês. Vocês são do meu coração. Muito obrigada, Mariana. Valeu? Valeu. Isso foi na cama com o Mariano, com essas figuraças assim. Vamos fazer aqui comigo? Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.